o extrato continuação do audio tutorial chegar a ver o dinheiro seu M515 em dinheiro de 10 mil arudis os lucros giram em torno de os 33 a manutenção custa os 95 e a renda é de 128 na ilha poder pôr mais umas casinhas e mais uma doca não era talvez seu M555 em dinheiro de 10 mil arudis os lucros giram em torno de os 33 a manutenção custa os 95 e a renda é de 128 na ilha seu M552 em dinheiro de 10 mil arudis os lucros giram em torno de os 33 a manutenção custa os 95 e a renda é de um seu M574 em dinheiro de 10 mil arudis os lucros giram em torno de os 33 a manutenção custa os 95 e a renda é de 128 na ilha mas aí eu podia colocar aqui uma fazenda Zinha pedra T11 grama S1 pedra T11 grama T12 armazém manutenção 11 depósito de minério S13 armazém manutenção grama T12 fica quieto cara em água na costa B13 grama U13 armazém manutenção 11 depósito de minério S13 com isso em dinheiro eficiência da mina 100% grama S11 R11 eficiência de fundição 100% grama S11 o ferreiro floresta S grama S11 3 cabana de carro o meu não está fundição ferreiro por seiscentos 10 madeiras e 20 pedras ZFZZZZ3 ferreiro construído construído deixa eu ver quanto é que eu tenho que ter recursos eficiência do ferreiro 100% manutenção 10 S11 10 Deus do céu minha nossa senhora mas já tem ferreiro mas já não tenho ferramentas será que não é isto que produz as ferramentas eu acho que é já tenho ferramentas ferramentas já é muito necessário para fazer o barco portanto agora pessoal já posso partir para fazer meus barquinhos minhas docas e tudo só falta até dinheiro os lucros giram em torno de os 23 a manutenção custa os 105 e a renda é de os 128 na ilha 23 também não está mal vou expor um bocadinho que isto aqui estabelece com 124 em dinheiro de 10 mil aru diz os lucros giram em torno de os 23 a manutenção custa os 105 e a renda é de os 128 na ilha não é que eu vou fazer aqui vou fazer aqui a minha doca aqui no estaleiro X água na costa X12 eficiência da doca de pesca 100% manutenção 2 grama B12 água na costa B13 grama U13 pedra U14 floresta T14 casas de campo rendimentos fiscais 4 depósito de minério eficiência da mina 100% manutenção 6 grama T12 pedra T11 eficiência do ferreiro 100% pedra T11 em grama T10 pedra grama T12 eficiência da mina 100% manutenção depósito de armazém grama U13 água na costa B13 aqui vai ficar meu grama U13 as 12 pedra U11 grama U12 aqui bem em frente ao armazém vai ficar a minha a minha a minha a minha estaleiro e acima dele vai ficar a doca neste caso a terra seca que é para o nosso barquito grama U13 armazém manu depósito de minério S armazém manutenção 11 e 13 grama U13 vamos ver quanto é que custa um 5 5 domínio marítimo estaleiro por os quinhentos trinta madeira trinta pedra e vinte ferro isso tenho mas não tenho é estaleiro por os quinhentos trinta madeira trinta pedra e vinte ferro não tem quinhentos ZTCOM 193 em dinheiro de 10 mil arudis os lucros giram em torno de os vinte e três a manutenção custa os cento e cinco e a renda é de os cento e oito na ilha mais umas casitas pessoal e mais umas casitas e mais uma doquinha de pesca não é F 23 peixes de trinta é isso doze pedra U1 eficiência grama U1 P 9 grama U10 grama U11 P R eficiência do ferreiro 100% manutenção floresta E grama S S8 9 floresta eficiência depósito de casas de campo rendimentos fiscais 4 casas de campo rendimentos mercado casas de depósito de minério S armazém manutenção 1 depósito de minério eficiência da cabana de carvão 100% manutenção 3 grama U13 floresta que 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 E aí, eu acho que há mais uma zona de... Mas depois conseguir arranjar a pesca, depois ainda vai tirar... Bom, o que é que eu faço? É melhor esperar. Eu não me sinto confiante para estar esperando muito mais. Quanto é que é que precisa? Quanto é que é que precisa? 5. Estaleiro por os 500, 30 madeira, 30 pedra e 20 ferro. Está quase. Os lucros giram em torno de os 23. A manutenção custa os 105 e a renda é de os 128 na ilha. O problema é se ele quase tudo precisa de manutenção, não é? Mas vamos ver. C.O.M. 390 em dinheiro, de 10 mil. Os lucros giram em torno de os 23. A manutenção custa os 105 e a renda é de os 128 na ilha. Eu preciso de mais uma coisa. Eu tenho que expandir. Eu tenho que expandir. Eu não tenho grande alternativa. Eu tenho que expandir mesmo. Então, vamos aqui ver. Se não, nunca mais saio daqui. Estruturas, cabines por outro, mercado por 600. Armazém por quatro, mercado por 600. Pressione-a para falar com... Ih, nem sequer tenho dinheiro para pôr o mercado. 3 ainda. Só 7. 7 também. Abre aspas angulares. G13. Tem 7 vizinhos vazios. Apóstrofo. G11. Tem 7 vizinhos vazios. Abre aspas angulares. G12. Tem 7 vizinhos vazios. 7 é pouco, caralho. Abre aspas angulares. G13. Tem 7. Apóstrofo. G12. Tem 7 vizinhos vazios. G. 12. 11. Floresta F11. Tem aqui uma floresta. Grama G11. G. Floresta F11. E. E. Mostra esta floresta daqui. Grama G11. Floresta F11. Segure shift para confirmar. Então. Cardápio. Ilha brisa azul. Pressione. Grama G11. G12. É, vou mostrar aqui. Mostra esta floresta. Não vou precisar dela. Floresta F11. Floresta desmatada. Tá. Grama F12. G. 11. 12. Vamos pôr aqui mercado. Com... 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 1. Estruturas fundos. Cabines. Mercado por 600. Pressione a... 1. Menor. C.O.M. 380 em dinheiro de 10 mil. Arudis. Os lucros giram em torno de os 23. A manutenção... Ao fazer isso também custa dinheiro? C.O.M. 410 em dinheiro de 10 mil. Arudis. Os lucros giram em torno de os 23. A manutenção custa os 105 e a renda é de os 128. Vai me tirar baixo também que tira-me dinheiro. Fogo. Não sabia disso. 11. 12. H. G. F. 23 peixes de 30. Arudis. Este recurso está aumentando recentemente, mas costumava ser bastante consistente. Depois tenho que fazer mais docas para conseguir mais peixinho. Mas primeiro quero mais dinheiro. Quero mais casinhas. C.O.M. 427 em dinheiro de 10 mil. Arudis. Os lucros giram em torno de os 23. A manutenção custa os 105 e a renda é de os 128 na área. Cada casa custa 20. Portanto 20. Quanto a orienta é bucurar logo 8 casas à volta. 20. 40. 60. Neste caso 20 vezes 8. Não é pessoal? Não é preciso muita coisa. É só dizer que é 160. 160. Portanto eu só posso fazer o meu mercado quando tiver 760. Depois mais umas docasitas e tal. De pesca. E estou a pular. De outra vez eu fiz tudo. Tinha arrozinho. Tinha trigo. Tinha tudo. Mas era uma linha muito grande. E não me dava tanto problema. Não é? C.O.M. 485 em dinheiro de 10. O arudis. O arudis. O arudis. O arudis. O arudis. 3. A manutenção custa os 105 e a renda é de os F. Foresta e 11. 10. D. Água na costa C10. Floresta D. E. 9. Água na costa e 8. Eficiência. Grama F10. Olha por acaso até fiz a geneira porque eu prejudiquei aqui a minha. Ai Nelson. 12. Projudiquei ali a minha. A minha. A minha. A minha madeirira. M. 29 madeiras de 30. Arudis. Este recurso está aumentando recentemente. Mas costumava ser bastante consistente. M. Estou a prejudicar. Projudiquei claramente a minha. 12. M. 30 madeiras de 30. Arudis. Este recurso está aumentando recentemente. C.O.M. 538 em dinheiro de 10 mil. Arudis. Os lucros giram em torno de os 23. A manutenção custa os 105 e a renda é de os 128 na ilha. Tirei uma daquelas florestas à volta da madeireira da minha serralharia. M. 30 madeiras de 30. C.O.M. 571 em dinheiro de 10 mil. Arudis. Os lucros giram em torno de os 23. A manutenção custa os 105 e a renda é de os 128 na ilha. C.O.M. 636 em dinheiro de 10 mil. 591 em dinheiro de 10 mil. Arudis. Os lucros giram em torno de os 23. A manutenção custa os 105 e a renda é de os 128 na ilha. C.O.M. 606 em dinheiro de 10 mil. Isso. Vamos chegar ali aos 700. Quando chegar aos 700. A manutenção custa os 105 e a renda é de os 128 na ilha. C.O.M. 632 em dinheiro de 10 mil. Os lucros giram em torno de US$ 2300 A manutenção custa US$ 105 e a renda é de US$ 128 na ilha Seu M C родismo 622 em dinheiro de US$ 10.000 Os lucros giram em torno de US$ 23 A manutenção custa US$ 105 e a renda é de US$ 128 na ilha Vamos lá pessoal vamos lá Seu M 665 em dinheiro de US$ 10.000 Os lucros giram em torno de US$ 23 A manutenção custa US$ 105 e a renda é de US$ 128 na ilha Esta ilha a mais pequena Obrigou-me a crescer devagarinho Com muitos medos e se calhar não precisava de tanto, honestamente oh tenho que me expandir, porque é que eu decidi só fazer mais mercado e não esparia ali porque entretanto vou ter que precisar de fazer também uma um armazém também vai me custar uma pipa de massa e eu tenho que conseguir rentabilizar mais rápido senão estou dramado 720 o avanço o avanço custa 111, 12, COM, 689 em dinheiro de 10 mil, arudes, os lucros giram em torno de 23 a manutenção COM, 687 em dinheiro F, G, 11, 12 COM, 713 em dinheiro vamos ir para o mercado o avanço, o avanço, o avanço, o avanço, o avanço o avanço, o avanço, o avanço, o avanço, o avanço tá, tá, agora aqui F, 1, cabine a volta sempre a volta do mercado olha aí, pá, se for mais uma casinha o avanço, 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 o água na costa cada grama 4 5 armazém manutenção 11 L4 L3 água na costa L2 tem continuação procura a próxima parte